e de volta agora com os gols da rodada, gols da terceira rodada da nossa Copa do Mundo do interior, o Inter Municipal sempre o nome da CBF, FBF e Tibiraba Intubiliária e deputado Alex da Piedan. Roda aí Nelma Guedes, os gols da terceira rodada da nossa Copa do Mundo. Seleção Reis de Bolandense Cominou o silêncio pela vida desses dois grandes jogadores O Neon que começou na Seleção de Curisópolis, o jogador livre que fez história com a chueira Está valendo! Competição que tem o nome de Edinaldo Rodrigues, eterno presidente Rez Valor em Cabeça, via Seleção Valendense, mandou o chupo, graça! Gol! De Valente! Em nome da CBF e pancada bonita, o William mandou chupo, graça chupo, 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 chupo Olha a Seleção Valendense, passou, meteu a cabeça! De Valente! É isso aí, Valverde, é como eu falei Os resultados até hoje precisariam ter chegado contra trás e se preocupar hoje, a Seleção Valente tem uma excelente Seleção Oferecimento O dia que o Demolidor marcou dois gols e chegou a sua marca de 193 gols no Inter Municipal Terceira rodada do Inter Municipal E a Seleção do Canense destaca até agora jogou dentro de casa com apoio da sua torcida e fez aquilo que todos esperavam Vitória 3 a 0 com dois gols no Demolidor E a Seleção do Canense E a Seleção do Canense olha o goleirão vacilou vai pintar olha o Demolidor Salsinho olha o gol olha o gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Tim o Demolidor chega a sua marca de 192 gols em toda a história do Inter Municipal já passou o primeiro olha a Seleção do Canense e o Lupe vai fazer o segundo GOOOOOOOL Tim o Demolidor que faz mais um golaço agora são 5 e 93 gols na história do Inter Municipal olha a Seleção do Canense e o Lupe para fazer o terceiro GOOOOOOOL da Seleção do Canense para fechar o question 3 jogos 3 vitórias 100% de aproveitamento do Inter Municipal Supapes Fortes a nossa Copa do Mundo do Inter é aqui Inter Municipal 2023 Canudos e Kijing com o Charles é o Charles não é o Rochere melhor dizendo já que é número 17 foi na linha de fundo jogou na área é o Gabriel olha o Gabriel olha o Gabriel olha o gol olha o gol olha o lance olha o lance agora a Seleção do Canudos bateu olha o gol olha o gol olha o gol GOOOOOOOL Santa Luz e Jacobina pescador vai tocando a bola de cabeça vai sobrando no contra-ataque entrou chegou bateu e o gol agora sim quando olha a bola na área então toca ali vai entrando e o gol BIRITINGA e BARROCAS feira de Santana em Riachão do Jacuípe autorizar um árbitro Arthur pra cobrança ele contra Guilherme se movimentou pé canhoto bateu GOOOOOOOL esse esporte no prédio da Mirapel Modas em Riachão de Jacuípe olha a chegada de feira de Santana a batida do Matiel GOOOOOOOL olha a chegada da Seleção de Feira bola levantada chegou o Lucinho tirou a batida GOOOOOOOL é de feira de Santana Santo Amaro e concessão da feira chega a concessão da feira com o Higuinho bateu pro gol corta Gilbois a bola vai botar no Higuinho olha o Higuinho ganhou pro Gilbois bateu pro gol levantou a bola na área bola viajando GOOOOOOOL o Paulinho cobrou a meia altura subiu ali olha o corte sobrou não vale mais nada a bandeira não é gol mas é gol é gol mas GOOOOOOOL cachoeira e salvara olha a bola vai ser cobrada o Tino Baiano colocou agora passa por todo mundo sobrou no Júnior a bola vai entrando olha a bola olha o gol um gol sobrou no Tino Baiano é dele pra rede pro gol um gol Noé contra a tomba lá vai Noé partiu Noé correu partiu bateu é gol deu a bola pra dentro da grande área sobrou Micael a bola vai entrando um gol olha a bola vai ser cobrada dentro da grande olha o gol Castro Alves e Giquet autorizado caiu na bola bateu seu gol olha ele abriu mandou preparou o Tâncio olha o gol 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 já chega mandando na área olha o gol olha o gol olha o gol olha o gol gol mascote Itajimirim o Negué balançou cruzou o Baiano deixou ali com o jogador camiseta número 5 pode pisar o gol de Itajimirim bateu Maradona guardou gol o Erlan o Erlan o Erlan camiseta 10 foi pra bola perna direita atenção capricha capricha Erlan atenção bateu dá na rede gol gol e Bicaraí poções Jojo Jojo lançou o Luiz Henrique vai sair na cara do gol é só fazer botou o corpo na frente bateu bateu guardou vai jogar essa bola na área jogou no Bafafá vai doer gol pode pintar o gol é vai entrando na área Jojo está sozinho pediu para receber guardou gol correu paninha bateu quase que o Lima pega gol Itapetinga Itapitanga Rafael passa pede na grande área bola é pra ele Itapitanga chega na grande área limpa bate pro gol olha o gol gol intermunicipal dois mil e vinte e três oferecimento confederação brasileira de futebol Itibiraba imobiliária doze anos construindo sonhos FBF e deputado Alex Стapietan e deputado Alex o o o o e o Obrigado.